Nesta segunda-feira tem decisão na série C do Campeonato Brasileiro, tem Botafogo e Mirassol e a Rádio W Sports, como sempre, vai fazer uma cobertura digna de uma grande final de campeonato. Com o repórter dentro e fora do estádio, acompanhando a movimentação da torcida, as principais informações dos bastidores e, claro, a emoção da rádio que é líder de audiência com a melhor equipe de esportes. É nesta segunda-feira, a partir das 17h30, assista a transmissão da W Sports pelo youtube.com W Sports Oficial, pelo facebook W Sports News e pela rádio Snapchat com o rádio W Sports. A melhor cobertura, com a melhor equipe e o primeiro lugar em audiência numa cobertura digna de uma grande final. Acompanhe Botafogo e Mirassol, pela W Sports, estamos com a grande nação panterina, rumo a série B do Campeonato Brasileiro.